A nossa participante de hoje, a Helena, sonha em reformar o seu quarto que está parado no tempo. Ela pediu minha ajuda para fazer um ambiente mais maduro e todo inspirado no clima praiano que é a cara dela. Eu gosto assim do mar, gosto bastante de brincar na água, da areia. Cenário praia tem tudo a ver com você? Sim. Desafio aceito. Vamos invadir sua praia, Helena. Agora eu vou mostrar pra vocês o que eu pensei pra deixar o quarto da Helena jovem e moderno. Vou usar uma cama solta, sem muita marcenaria, pra deixar o espaço mais descontraído. O tema praia entra na colcha e almofadas bem coloridas, com flores e degradês que lembram as cores do mar e do pôr do sol. A parede da cama terá um lambri pintado de azul claro e fotos de animais marinhos. O novo cabideiro e o remo da Helena entram na outra parede, junto a peças que formam um cenário perfeito pra ela gravar seus vídeos. Pra nova área de estudos, vou criar um espaço maior e mais confortável, com bancada e prateleiras pra guardar os livros e alguns brinquedos. E claro, com muitos materiais naturais que dão um toque praiano que a Helena tanto quer. Pra começar, eu vou fazer um lambri, que é uma forração de madeira na parede, pintada de azul claro, que é uma das cores preferidas da Helena. A colcha, eu vou usar um degradê de azul da cor do mar. Pros móveis, eu escolhi esse tom de MDF, que parece uma areia, né, da praia. Pra trazer um pouco do clima de praia pro quarto, eu vou usar esse painel de madeira, com uma estampa inspirada nas rendas nordestinas. Projeto pronto, hora de pegar uma praia. Cheguei com tudo aqui no quarto da Helena. Já emaçamos e pintamos as paredes de branco pra tirar aquele rosinha que não combina mais com ela. E não precisei mexer no papel de parede, porque aqui vai entrar um painel de madeira. Tô animada pra transformar esse quarto. A Helena tinha um blackout pra escurecer o ambiente e uma cortina de voal pra usar durante o dia. Troquei por uma persiana de bambu, que cumpre as duas funções, além de ser de material natural e trazer um clima pra ela no quarto. A primeira coisa que me chamou a atenção aqui foi essa vida. Como uma parede muito importante, que vai receber a cama da Helena, eu criei esse painel em duas partes, em cima e embaixo, que já vai funcionar como cabeceira e também trazer uma sensação de continuidade. Agora é só pintar de azul da cor do mar. Eu fiz esse painel de cima um pouco maior pra esconder a fita de LED que entrou nesse espaço. Ela vai destacar e iluminar as fotos que vão entrar aqui. Eu criei essa bancada, que é maior do que a antiga, e coloquei algumas prateleiras. Aqui a Helena vai poder estudar, guardar os livros e continuar curtindo essa vista linda da janela. A Helena adora a cama da mãe, tanto que vive por lá com os amigos. Eu escolhi uma no mesmo estilo, um pouco mais larga e mais alta que a antiga, e coloquei colchas nas cores preferidas dela, o verde água e o lilás. Acho que agora a bagunça vai rolar por aqui. Tchau! 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 Como as crianças vão crescendo, elas precisam de mais espaço para estudar. A Helena me pediu uma mesa com gavetas. Como o quarto é pequeno, eu usei uma bancada comprida, mas não tão profunda para não ocupar muita área. E eu acho que essa dupla pranchão e gaveteiro fica mais leve. A Helena me falou que gosta do armário e que nele cabe tudo o que ela tem. Por isso eu resolvi manter. Mas para entrar no clima de praia, eu troquei os puxadores por esses feitos de corda. Agora a Helena tem a orla inteira no quarto. Areia, mar e céu. Isso aqui é um samburá, um cesto para guardar peixes durante a pescaria. E aqui no quarto da Helena a gente usou para fazer essa luminária super estilosa. E aí no quarto da Helena a gente usou para fazer essa luminária super estilosa. Ai, que cheirinho de novo. Três, dois, um. Meu Deus. Meu Deus! Não, é o meu quarto. Parece que é. É o seu novo quarto. Tá muito lindo. Meu Deus, trompeciando, finalmente. O que é isso? Nossa, é tremenda. Muito obrigada. Fiquei encantada. Tô tremenda. Tem gente tremenda aí, Clara? Tem, oi? Tem um monte de foto de animais. Ai. Esse era o negócio que estava lá no binóculo? Exatamente. E aí, Helena? Tá na praia? Até o tapete. Um rabo de sereia. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.